Mensagem dia 28 do 7 de 1996 Basta abrir o livro e ler O Pai fala O meu amor e o meu carinho Juntamente com os da minha família Quero vos dar cada vez mais Porque somos unidos dentro de um amor imenso Como o Senhor nos fez Obrigado Pai Por esta hora tão linda Quando aqui estou recebendo a sua mensagem Amém Aí Jesus fala Minha espiritualidade abrange o mundo inteiro em segundos O que está na terra e em cima no céu O meu poder é superior a tudo Nada se faz sem a minha permissão Até o meu próprio inimigo é obrigado a me obedecer Toda justiça que não for bem feita Passa a ser meu adversário quem estiver cometendo A questão meu filho Do que estou te explicando É justamente a força que vens fazendo Para me ajudar a fazer o mundo melhor Desde que te chamei Mas ainda continuam te jogando as pedras Ninguém procurou ver verdadeiramente Este mistério que se passa contigo e comigo Olhar na mensagem e ler o que já foi publicado É muito fácil Basta abrir o livro e ler No entanto Buscar profundamente a razão deste nosso encontro Todos os dias Pouco interesse vejo nas pessoas Era para ser aqui O maior encontro das pessoas que se dizem leigos Bento meu amado filho Já imaginou o que será deste povo Quando descobrir toda a verdade Que todo esse tempo Vivo estou aqui contigo todos os dias E não deram a mínima importância Isto meu filho Representa o que já foi escrito Primeiro o filho do homem vai ter que ser rejeitado Para depois vir sobre esta terra novamente É o que está acontecendo Quem é meu servidor Representa a mim Quem faz o que eu mando Já não é mais a pessoa Sou eu que passo a morar no corpo Dos meus verdadeiros enviados Se ninguém aqui me procura Já é cumprimento do que foi escrito Basta um filho meu ou uma filha Fazer o que venho pedindo Para ter a minha espiritualidade por inteiro Se ninguém der atenção Que tudo isto é cumprimento do fim dos tempos Estou sendo rejeitado conforme eu falei Meu santo nome já é o maior documento E aqui o tens meu filho Onde estão os que se dizem estudados Que por um pedaço de osso Que se acha debaixo da terra Procuram fazer pesquisa Para ver qual é a sua originalidade Entretanto Nessas letras que formam o meu santo nome Não há nenhum interesse É por aí que estou sendo rejeitado Como a pedra angular Que os profetas escreveram Desde a hora que nasci Por Maria deram-me pouca importância Só os três reis magos me visitaram As autoridades daquela época A maioria não queriam nem que se falasse meu nome Do mesmo jeito tudo está acontecendo novamente O jornal anuncia todos os dias verdades e mentiras Castigo e destruição Mas pelas minhas mensagens Como estas Não há o mínimo interesse Era para ser a primeira página Contra o fenômeno que aqui vem se passando O filho de Deus Vem dando todos os dias Seus últimos avisos Através de um servidor Que vem há 24 anos Trabalhando diretamente para Deus Mas o interesse por essas mensagens É quase nada No meio de milhões de pessoas Vejam meus filhos queridos Como estou sendo rejeitado É nas pequenas coisas Que manifesto a minha espiritualidade A razão social nas grandes cidades Faz que seu progresso Esteja nas mãos dos homens estudados Que podem movimentar tudo sobre a terra Mas estão se esquecendo Que mil anos para mim Representa um dia Obrigado meu filho O melhor operário É aquele que tem toda a confiança do patrão Pela sua honestidade Fique com a minha paz Jesus Bem meus queridos e amados irmãos Vocês observaram bem Se não observaram Vamos refletir novamente nessa mensagem Vejam vocês que foi em 1996 Que Jesus passou essa mensagem ao profeta E lá ele já dizia Bento meu amado filho Já imaginou o que será deste povo Quando descobrir toda a verdade Que todo este tempo Vivo estou aqui contigo Todos os dias E não deram a mínima importância Jesus está profetizando aqui Já imaginou esse povo Quando descobrir a verdade Aqueles que não souberam Ainda acredito que pode ter uma penalidade Não tão grave Mas aqueles que estiveram junto com o profeta Participaram desse convívio De receber as mensagens todos os dias Pessoas que divulgaram essas mensagens Lutaram Lutaram Brigaram com a própria família Para levar em frente A palavra de Deus E depois Eu não sei aonde De que forma E como Se revoltaram E lutando estão Contra essas palavras E Jesus Ele está afirmando aqui Vejam vocês Em 96 1996 Bento meu amado filho Já imaginou O que será deste povo Quando descobrir toda a verdade Que todo este tempo Vivo estou aqui contigo Todos os dias E não deram a mínima importância Isto meu filho Representa o que já foi escrito Primeiro o filho do homem Vai ter que ser Rejeitado novamente Para depois voltar a essa terra E é o que está acontecendo A gente vem lutando Tanto nesse assunto De que Jesus está vivo No Santíssimo Aonde existe o respeito Mas as pessoas querem Onde não está Isso é o que Se torna até engraçado Isso né Que as pessoas vão buscar Onde não existe Parece que isso tem prazer Em caminhar do lado errado Ninguém é mais assim Tão tapado na face da terra Que não enxerga a verdade O que que precisa acontecer Para que Jesus Mostre mais do que isso São quatro mil setecentos E oito mensagens Alertando o povo Da onde está o erro E aconteceu como ele está escrito Como ele escreveu Como ele pediu Para que o profeta escrevesse Aconteceu várias vezes Esses assuntos Aqui ele fala Um pouco mais para frente Por um pedaço de osso Que se acha embaixo da terra Os cientistas gastam fortunas Dedicam uma parte da sua vida Para descobrir a originalidade Daquele osso Que não leva o ser humano a nada E essa palavra a Deus A minoria Se importa em saber Da onde que veio Se verdadeiramente é Se elas se retorceram Mesmo na própria arvorezinha Ninguém faz uma pesquisa dessa Porque isso não interessa Para a humanidade Né? E está ali Está aqui É aberta a casa Qualquer pessoa pode vir Não é aquela burocracia Igual é lá Que a área onde acharam Um pedacinho de osso Já é toda cercada Ninguém bota mais a mão Ficam lá com Um pincelzinho lá É Bem delicado E gastam ali o seu tempo Uma boa parte da vida Para descobrir Uma alçada Que não leva a nada Para quê? Saber se o osso é de dinossauro Se é de De mosquito Se é de Salve o que for Interesse deles Mas é só Para desfazer Aquilo que Jesus Deixou na terra Aquilo é passado Deixa Não interessa O homem Não leva o homem a nada Agora um fato desse Como Jesus fala Era para estar Nas primeiras páginas Dos jornais Um fato desse Um simples homem Conversar com Jesus Todos os dias Então as pessoas Ficam banalizando A palavra Deus Está aqui A palavra de Deus Está aqui Nas mensagens O céu se manifestou Aqui no santuário Para esse nosso profeta Então pode vir Qualquer pessoa falar Pode vir estudados Pode vir Leigos Pode vir padre Pode vir bispo Arcebispo Pode vir quem quiser Ninguém vai mudar Nossa opinião Ninguém vai nos convencer Que o profeta Era Como é que se diz Visionário Que estava Era a ilusão Da cabeça dele Não 4.708 mensagens Aquele bobinho Lá de Joinville Me mandou um áudio Me desafiando Dizendo que a mensagem Mesmo fala que é errado E o inimigo entra Ele usa De enganar as pessoas Eu falei para ele Enganou vocês Botou vocês na lama Porque vocês são soberbos Vocês são pessoas Que querem Arrogante isso Que querem saber Mais do que o outro Não admitem Que uma pessoa simples Tenha sido chamada Por Jesus Assim foi a história De Moisés Assim foi a história De tantos profetas Do passado Que Jesus chamou E uma boa parte Da humanidade Não queria ouvir Só por orgulho Mas aí Para esse lá De Joinville Eu falei para ele Se vocês querem Ter méritos também Faça o que o profeta fez Evangelize por 45 anos Conquiste um povo Façam uma igreja Duas Como foi feita aqui Em Itacoaras Traga o povo Para dentro dessa igreja Faça esse povo entender Que o modo de se vestir É diferente Tem que honrar a Deus Tem que dobrar seu joelho Faça esse povo Que segue você É enfrentar os padres Mostrar para os padres Que estão errados Como muitos filhos da luz Enfrentam os sacerdotes Mostrando que eles Estão errados Porque só estudaram Vários anos Botam a batida E são os donos da verdade Mas se são os donos da verdade Quando falam a verdade Mas se são traidores Se estão falando mentiras Então nós não somos Obrigados a ouvi-los E as pessoas não Agora o profeta Não está mais aqui Para puxar a orelha De quem for preciso As pessoas então Se distanciam novamente Estão dando ouvido Mais uma vez Aos sacerdotes Que estão levando Esse povo Por caminhos errados Depois não adianta chorar Depois não adianta dizer Ah mas eu era um seguidor Eu era Você já vai usar a palavra Certinha Você era um seguidor Deixou de ser Quando você virou as costas Quando você levantou Falsos testemunhos Contra esse nosso profeta Esse amado profeta Que na mensagem Primeira está falando Um elogio ao pai Um elogio Um homem desse Tem que receber Elogios Tem que receber Porque dedicou Sua vida É uma vida Que muita gente Não consegue ter 45 anos Tem pessoas Que partem antes E ele Por 45 anos Dedicou a sua vida Inteira Inteiramente A Deus Jesus tirou ele Do caminho É Da fama Ele era um cantor Compositor Poeta Muitas pessoas Podem dizer É por gosto de você Está bom Mas ele era Não interessa O que vocês acham Ele era Ele era um bom Compositor Ele era um poeta E ele era um cantor Também muito bom Jesus tirou ele Ele concordou Ele tinha os seus trabalhos Como muitas pessoas Tem que ter o trabalho Jesus tirou E pediu para que ele Então evangelizasse Só Unicamente evangelizar Ele não escolheu isso Ele foi escolhido Para isso Agora um sacerdote Ele escolhe Que quer ser sacerdote Depois que se forma Um sacerdote Aí ele quer ser cantor Quer ser poeta Quer ser artista Quer ser de tudo Menos sacerdote Então são os traidores E as pessoas Parecem que gostam disso Né Ainda se é um padre Bonitinho mesmo Como a gente ouviu Até da boca Da nossa própria tia Falando isso Ah mas ele é tão lindo E a tia enxergava Mas a tia não enxerga A tia Brinquei com ela Ah mas isso aí Eu enxergo Ah é Como é que é as coisas Então assim Eles iludem as pessoas E vocês então Que estão nessa caminhada Não deem ouvido gente Não permita o início Da conversa Quando vocês perceberem Que a pessoa Que está do seu lado Está puxando Para o lado contrário Afaste-se É mil vezes Perder essa amizade Do que perder a Deus Vocês viram O testemunho ontem Do Do seu Zanella Né Quando ele falou Perde pai Perde filho Perde mãe Perde irmão Perde o filho Perde o pai O pai perde o filho Mas não perca sua alma Enfrente tudo e todos Nós aqui graças a Deus A gente tem essa firmeza Que o pai conseguiu pôr O pai não né Com o exemplo dele Mas Deus conseguiu pôr Em nossas mentes Que devemos honrá-lo Unicamente a Deus É a Deus que nós temos que honrar Por isso que eu já recebi Várias críticas Quando eu falo aqui do profeta Quando eu falo da minha família As pessoas dizem Mas parece que tu não gostava muito Do teu pai Quem vai saber se eu gostava ou não Eu o amava Eu tenho o sangue dele A minha carne também está aqui Por causa da minha mãe Mas uma participação dele Então ninguém vai me dizer Quem era o meu pai pra mim Eu sei quem ele era E ele sabe o quanto eu o amava Mas eu amo a Deus Acima dele É a Deus que nós devemos amar E respeitá-lo E aceitar a decisão de Deus Quando Deus decidiu levá-lo Levou Quando Deus o chamou Não perguntou pra ninguém Que ia chamar o Bento Foi lá e chamou E ensinou o caminho pra ele correto E ele obedeceu Quando foi pra chamá-lo novamente Não vai pedir opinião Dos filhos Ou da esposa Agora eu preciso do Do profeta do meu lado Ia pedir permissão pra nós Chamou e pronto E cabe a nós Unicamente aceitar E é por isso que eu digo Que nós estamos Fervorosos e firmes na fé Porque todos nós Aceitamos De uma forma muito fácil As pessoas aqui No dia do velório Ainda ficavam pensando Nós viemos aqui Pra dar conforto pra vocês E no fim vocês estão confortando nós Porque a gente brincava ainda Com a situação Porque nós temos certeza Que o profeta está no céu A certeza é só ele Mas a vida toda Que ele nos mostrou E o que Jesus nos passa Só pode estar no céu Aí vem essas pessoas De má índole Pessoas que não tem Amor próprio Pessoas que não tem Um pingo de caridade Ainda vir aqui E nos dizer Que ele não está No céu Ele está no inferno Está pagando o que fez Você é que vai pra lá Cúrico do que você fala 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 E aí